E aí meus amigos do canal Chakra Justo, novamente estamos aqui com mais um vídeo. Hoje vou dar mais uma dica para você aí sobre como está matando os insetos aí na sua casa. Mosquitos, pernilongos, muriçocas, esses pernilongos enjoados aí. Eu já gravei um vídeo aí anteriormente mostrando aí, mostrando sobre um outro aparelhinho que espanta os mosquitos, qualquer tipo de mosca aí que fica te incomodando durante a noite principalmente. Você deve ter acompanhado aí este vídeo e hoje eu vou mostrar um outro equipamento que eu achei para comprar. Comprei pela internet mesmo, você encontra aí nesses sites principais de venda. Um equipamento que ele não só espanta, ele atrai o inseto aqui e acaba matando ele. Deixa eu retirar aqui para você ver, tem essa tela de proteção aqui, olha. E olha como está cheio de mosquitos mortos aqui, cheio de mosquitinho aí. Deixa eu aproximar aqui para você ver. Olha aí, como está cheio de pernilonga agarrada aí. Tudo enquanto é tipo de inseto acaba morrendo. Ele é atraído aí para essa resistência que tem uma alta corrente elétrica passando que acaba matando eles. É por isso que tem essa grade de proteção aqui para você não colocar o dedo e não tomar um choque. Aqui tem um botãozinho de liga e desliga que você liga na tomada. Tomada comum. O consumo é baixíssimo, apenas três luzes de LED aqui que fica acesa, luzes roxas. O consumo é bem baixinho. Vou ver se eu consigo mostrar aqui para você ver. Quando se liga na tomada como fica. Vou ver se eu consigo mostrar aqui para você dar uma conferida aí. Olha só, acende essas luzes aqui, está vendo? Então é isso aí. Basta você ligar na tomada, você vai deixar lá e com certeza você vai ter sossego. Essas luzes que são acesas aqui atraem os insetos. Os insetos acabam vindo para cá, que é uma luz que emite calor. Eles acabam indo para lá. E ao chegar nessa resistência aqui, para se aproximar daqueles LEDs que ficam ali no fundo, eles acabam morrendo eletrocutados. E assim não vai ter incômodo à noite. Você vai dormir tranquilamente, sem insetos estar te incomodando. Então eu achei esse aqui um pouco mais eficaz do que o outro que eu mostrei no outro vídeo. O outro apenas espanta. Esse aqui é Atrai e Mata. Muito melhor para você. Então está aí mais um vídeo para você no canal Chácara Justo, hoje dando uma dica para você estar acabando aí automaticamente com os insetos e dormir tranquilamente à noite. Sem precisar ficar acordando e correndo atrás de pernilongo aí, não é isso? Peço a você para se inscrever em nosso canal, deixar um like no vídeo se você gostou. E em breve eu posto mais vídeos para você aqui. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.